Canal, a plenitude do louvor Um gringrinho vou acaminhar E o nome de Cristo falar Mostrarei o amor de Jesus Para a alma que quer se salvar Vem agora Meu amigo Não desprezo o chamado de Cristo O Salvador Abra o teu coração Cheio de ilusão Hoje Cristo quer fazer morada E também te dará vida nova Para que possa sentir em teu ser Paz e perdão Vou seguindo a minha jornada Proclamando a mensagem da cruz Muito alegre para o céu eu irei Onde mora o meu bom Jesus Vou cantando Esta linda canção Dando glória Aleluia 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 Ao meu Senhor Eu não posso deixar De servir a Jesus Lá no céu Ele foi preparar Um lugar para me repousar Para sempre, para sempre Amém Vou cantando Esta linda canção Dando glória, aleluia, aleluia Ao meu Senhor Eu não posso deixar De servir a Jesus Lá no céu Ele foi preparar Um lugar para me repousar Para sempre, para sempre Amém 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 O que é isso?